Toalha Molhada Somente esse tecido é a testemunha Dos momentos felizes de amor e de tanto prazer Toalha jogada em cima do criado mudo Na parte principal da peça você foi atriz A noite terminou depressa e eu perdi a dama Deixando o sinal do seu corpo na cama O Águia Molhada Pobre de mim Logo teve fim Este nosso drama Travesseiro e franha Vem sol amassado Vem o corpo molhado Sozinho na cama Marcas de beijos e de abraços Marcas de tudo E olhando o que ficou Não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas Ficarão no quarto Aperto Aperto elas em mim Sinto você Só resta agora Linda Toalha molhada De pranto Na madrugada Muito fria Foi o que restou Toalha molhada 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 Este nosso drama, trave sem cronha, lençol amassado, meu corpo molhado, sozinho na cama.